Então diz que ele ainda hoje me enviou uma mensagem a dizer, a desejar boa sorte e disse-me que se possível viria aqui ver um jogo. Eu sinto o calor humano de uma receita. A receita é uma receita de coração de um clube que para mim parece já uma família. Obrigado por estarem aqui. E isto significa que o interesse é grande por um clube que sendo jovem é já muito grande, não só na Coreia como na Ásia. E é uma honra para mim estar aqui diante de vós. Bem, há objetivos pessoais e há objetivos de grupo. O importante para mim, pessoalmente, é a ambição de conquistar títulos. Como objetivo, eu quero continuar a supremacia, dar continuidade à supremacia que o Jambuco tem tido nos últimos quatro anos na conquista do título doméstico. Gostaria de fazer com que os nossos sócios acreditassem e se juntassem a mim na crença de que é possível revalidar a Copa da Ásia. E por que não pensar que se o Jambuco, grande como é a título doméstico, nunca conquistou um tri, então conquistar as três competições passa a ser um objetivo somado a toda a grandeza que tem conseguido até hoje. Bem, Dongguco é uma referência no futebol da Coreia e no futebol do Jambuco. E eu o considero como tal. Fez golos importantes na temporada passada. Entrou e fez coisas importantes. E espero dele, ainda este ano, ter a mesma capacidade para ajudar. Porque entusiasmo, no pouco tempo de contato que eu tive com ele, eu sinto que ele tem enorme entusiasmo. E esse entusiasmo e paixão nós queremos ver no jogo. Sempre que possível. Temos qualidade nos jogadores coreanos, obviamente, e o Paulo Bento, mais na pessoa de um dos meus colaboradores que jogou com ele até na seleção. Bem, o Jambuco é uma equipa ofensiva. É uma equipa que ganhou jogos, perdeu jogos, empatou jogos com a sua forma de jogar. O Jambuco tem uma supremacia no campeonato na K-League, no campeonato da Coreia. E nós queremos manter essa supremacia. Queremos evoluir também. E o princípio da evolução tem a ver com aproveitar as coisas boas e introduzir coisas que nos permitam ser ainda melhores. E é esse o salto que nós queremos dar no jogo do Jambuco. Se fizemos bem, fazer ainda melhor. Se atacamos bem, atacar ainda melhor. Se defendemos bem, defender ainda melhor. Se sofremos golos, sofrer menos golos. Se marcamos golos, continuar a marcar e, se possível, mais. Jambuco tem uma vez. Obrigado.